Música Voltamos a apresentar o Jornal Sertanejo na TV E pra vocês agora, gente, lá de Americana Lourenço Itabai Aqui de novo, é rapidinho, né? A gente agora cantou moda, só que nós sofremos A mulher tá todo mundo na boa Bom, essa moda que tá a próxima agora Vamos lá Tô legal Você foi embora, fiquei passando mal Demorou um pouco, mas eu caí na real O tempo passou e fez te esquecer Voltei a viver E agora tô legal Feito um tempo da mão, um temporal você passou Fez estrago no meu peito, de tristeza me iludou Mas alguém chegou e me mostrou a direção E de novo tô vivendo um grande amor, outra paixão Pare de ligar, pare de ligar e me falar que se arrependeu Meu coração já te esqueceu Você não desiste, insiste querendo voltar Já tem alguém no seu lugar Feito um tempo da mão, um temporal você passou Fez estrago no meu peito, de tristeza me iludou Mais alguém no meu peito, de tristeza me iludou Mas alguém chegou e me mostrou a direção E de novo tô vivendo um grande amor, outra paixão Pare de ligar e me falar que se arrependeu Meu coração já te esqueceu Você não desiste, insiste querendo voltar Já tem alguém no seu lugar Eu já chorei, mas voltei a sorrir Estou vivendo um grande amor, outra paixão Estou vivendo um grande amor que eu nunca vivi Por isso para de insistir Pare de ligar e me falar que se arrependeu Meu coração já te esqueceu Você não desiste, insiste querendo voltar Já tem alguém no seu lugar Se você demorar pra voltar Quando você voltar pode ter alguém no seu lugar Falou? Ai, ai, ai Agora você foi taxativo Corta logo É a moda Essa moda pega Tá bom Agora se vira nos 30 Se ela for voltar mais Se vira nos 30 Se ela voltar Ela vai ganhar tudo o que essa moda fala Se vira nos 30 Se ela voltar nós se entrega Dinheiro no banco e carro pra dar Dá pra ir levando até ajeitar A gente batalha o dinheiro aparece de novo Tem cheque pra gente gastar Pode faltar o que quiser Só não pode faltar carinho de mulher Pode faltar o que quiser Só não pode faltar carinho de mulher O homem fica sem nada na vida Mas sem a mulher não consegue ficar Ele faz o que pode pra ela Se for com um jeitinho ela pede ele dá Ele dá, ele dá Se vira nos 30 Ele pede ele dá Ele dá, ele dá Se vira nos 30 Ela pede ele dá O homem pode faltar carinho de mulher O homem pode ter muitas fazendas De carro importado e dinheiro sobrando Sem a mulher isso não vale nada É uma fossa danada Ele vive chorando Pode falar o que quiser Mas homem não vive sem uma mulher Pode falar o que quiser Mas homem não vive sem uma mulher Sem dinheiro no banco E cago em andar Dá pra ir levando até ajeitar A gente batalha o dinheiro aparece de novo Tem cheque pra gente gastar Pode faltar o que quiser Só não pode faltar carinho de mulher Pode faltar o que quiser Só não pode faltar carinho de mulher O homem fica sem nada na vida Mas sem a mulher não consegue ficar Ele faz o que pode pra ela Se for com um jeitinho ela pede ele dá Ele dá, ele dá Se vira nos 30 Ela pede ele dá Ele dá, ele dá Se vira nos 30 Ela pede ele dá O homem pode ter muita fazenda Sem carro importado Dinheiro sobrando Sem a mulher isso não vale nada É uma fossa danada Ele vive chorando Pode falar o que quiser Mas homem não vive sem uma mulher Pode falar o que quiser Mas homem não vive sem uma mulher O homem pode ter muita fazenda Sem carro importado Dinheiro sobrando Sem a mulher isso não vale nada É uma fossa danada Ele vive chorando Pode falar o que quiser Mas homem não vive sem uma mulher Ele dá, ele dá Se vira nos 30 Ela pede ele dá Ele dá, ele dá Se vira nos 30 Ela pede ele dá Pode falar o que quiser Mas homem não vive sem uma mulher Ele dá, ele dá Se vira nos 30 Ela pede ele dá Ele dá, ele dá Carro importado Pra ela andar Alô pessoal Eu sou a Fátima Leão E eu também estou aqui No Jornal Sertanejo da TV Fique com a gente Um beijo